O que é mais importante? A vida do seu filho ou a vida das árvores da sua cidade? Olha a pergunta que eu fiz, o que é mais importante? A vida do seu filho ou a vida das árvores da sua cidade? E se eu te disser que essas vidas são igualmente importantes porque uma depende da outra, você acredita? É real, não é? Uma depende da outra? Então, para garantir esse futuro, Birigui está mapeando áreas inocentes e aumentando os locais de preservação para criar nas crianças esse respeito à natureza. Percebam nessa reportagem como o olhar da criança é puro em relação ao descaso dos homens. É, é doído, mas é verdade, é verdade. O Flávio Zani vai trazer todos os detalhes para a gente e nós vamos conferir juntos. Vai, Flávio! Esta é a Laís. Do lado dela está uma muda de Mutamba, uma árvore nativa da região. Este aí é o Renan. Do lado dele, uma muda de Ingá Quatro Quinas, uma árvore que também é nativa do interior. O João Vitor também ficou próximo da muda de Mutamba e a Ingrid preferiu a de Ingá. Todas estas crianças têm nove anos e todas as mudas, dois anos. São jovens, só que de espécies diferentes, que daqui a pouco vão firmar um laço de amizade e um compromisso de respeito que vai garantir o futuro para humanos e plantas. É que hoje é dia de aula, mas a sala é bem diferente. Quando desceram do ônibus, estes alunos se depararam com um universo verde a ser desbravado. Na verdade, hoje, a natureza é quem vai ensinar, com a ajuda do professor, é claro. Vem ali nos insetos e se colocar a mão pode dar alergia, pode dar uma cremação. Então, toma cuidado onde pisa e onde põe a mão. O conhecimento compartilhado pelo professor é vivenciado na prática. Os alunos do quarto ano foram ver de perto como é a nascente do Córrego Parpinelli, que fica na área urbana de Birigui. Esta é a nascente do Córrego Parpinelli. Essas águas vão seguir por parte da cidade de Birigui até chegar no Córrego Biriguisinho, que deságua no Ribeirão Baixotes, que é responsável pelo abastecimento de 50% da população da cidade. No município de Birigui, nós temos vários córregos urbanos. Tem aproximadamente 12 córregos que drenam as águas da área urbana do município, isso por lei. O Córrego Parpinelli é um deles e é um dos mais importantes porque ele tem uma grande extensão dentro da área urbana. A área que visitamos faz parte de um mapeamento de nascentes em áreas urbanas realizado em Birigui. 30 delas já foram mapeadas. A do Córrego Parpinelli é uma nascente em recuperação. Ou seja, este local está degradado e precisa se recuperar para manter o abastecimento da cidade normalizado por muitas gerações. Mas nem todo mundo entende a importância do respeito à natureza. O lixo encontrado na área da nascente foi o que mais chamou a atenção das crianças. O que você viu aqui hoje nessa experiência? Que a gente pode cuidar bem do planeta e que não precisa ficar jogando lixo assim nos matos. Você viu muito lixo aqui? Vi. Quem é que joga esse lixo? Pessoas, assim. Tá errado, né? Tá. Como é que é a nascente? A nascente é muito bonita e também é muito legal de se ver, mas se ficar jogando lixo vai acabar estragando. Sacola, lata com água, água parada, larva. E aí tem risco de várias doenças, né? É. Eles acham assim que se jogar lixo não vai acontecer nada, mas se ficar jogando vai começar a sair um monte de doenças, tipo dengue e outras coisas. Qual foi o maior ensinamento dessa visita aqui pra você? Não jogar lixo. Para garantir o futuro das nascentes, é preciso preservar as áreas verdes que já existem e aumentar estas áreas com o plantio de novas árvores. Por isso, os alunos receberam mudas para realizarem este plantio. Com as mãos, eles aprenderam a preparar o solo e depositar as mudas nas covas. A gente vai jogar um pouco de terra antes, aí põe a muda, completa, aperta com a mão mesmo pra tirar as bolhas de ar e aí tá plantada a muda, lembrando de tirar o saquinho. Você cava um buraco, você coloca lá dentro pra medir o tanto de terra que tem que colocar e depois você tira ela, tira o plástico e coloca lá dentro e vai enterrando. E por que tem que apertar bastante a terra? Pra tirar as bolhas, pra não ficar, as bolhas não poderem estragar a planta. Aí a gente tirou o papelzinho, aí a gente coloca e enterra. Você plantou certinho? Sim. A quantidade de informação que as crianças têm é fantástica. O que eu acho que assim, o nosso papel é simplesmente estimular e respeitar o desenvolvimento da criança, né? Elas são puras, têm uma ingenuidade, têm uma sabedoria muito grande e isso tem que ser respeitado e estimulado. O olhar crítico pro lixo que é lançado ali, que isso pode, aquilo não pode e elas mesmas já têm esse discernimento. Eu vou contar que eu via nascente, eu vou contar tudo que eu aprendi e falar que não pode ser jogado lixo em mar, em rios e também no meio da rua. Com tanta sabedoria, as árvores foram plantadas e daqui a pouco vai cair uma ficha na cabeça de toda essa garotada. É que plantar suja a mão e para lavar é preciso utilizar água. E adivinha de onde vem essa água? E a gente vai mostrar vocês lavando a mão porque a água que vai lavar a mão é a água da nascente, não é? É. Você está acompanhando aqui com a gente as crianças que plantaram árvores e conheceram de perto as nascentes, aliás, a nascente do córrego Parpinelli. E essas crianças tiveram uma surpresa. Elas foram lavar as mãos que estavam sujas de terra por causa do plantio. Aí, adivinha só, de onde vem a água que lavou a mão de todas elas? Roda! Hoje foi dia de conhecer a importância do meio ambiente. Para isso, os alunos de uma escola de Birigui foram ver de perto como é a nascente do córrego Parpinelli, um dos afluentes do Ribeirão Baixotes, responsável por 50% do abastecimento de Birigui. Na verdade, é uma sala de aula ao ar livre, onde tem a possibilidade de conhecer as espécies nativas que ocorrem na nossa região, os animais, os insetos que habitam essas áreas e a importância, na verdade, de se ter uma nascente, onde acontece o surgimento da água, esse processo do ciclo da água. O que acontece? A água da chuca cai nas folhas das árvores, lentamente escorre para os galhos, para o tronco, e aí vem para o chão e aí vai encharcando aqui esse chão. E aí, lentamente, isso entra para a terra e vai buscar o lençol freático. Lençol freático são espaços no interior da terra que armazenam água. As crianças viram o descaso de quem deixa lixo no local de preservação e a importância de aumentar as áreas de mata ciliar para manter as nascentes ativas. Para isso, os alunos plantaram mudas de mutamba e ingá-quatroquinas, árvores nativas do interior. E as árvores que tem nessa região são árvores nativas. Nasceram? Não, são árvores que ocorrem naturalmente aqui. Só que plantar árvore suja a mão. Como é que está a sua mão? Deixa eu ver. Está suja, eu fiquei passando na árvore. Ah, passou na árvore. Mas para lavar bem, tem que ter água. Tem que ter água. Então, bora lavar a mão. Para isso, todo mundo volta para o ônibus e segue rumo à escola. Chegando lá, é hora de descer de novo e ir direto para o banheiro, deixar as mãos limpinhas. Foi o momento em que, para muita gente, a ficha caiu. A água que chega na torneira nasceu na área que eles conheceram minutos antes. Essa água aqui, que está lavando sua mão agora, você viu de onde ela vem? Não. Não viu? Onde você estava agora? Lá na nascente. Na nascente? Está vindo de lá. Sabia? Aquela água que você viu lá, está sendo captada e agora está lavando a sua mão, porque você sujou a mão que estava plantando, não é? Sim. Da onde vem essa água aqui, ó, que estava lavando a sua mão até agora há pouco? Da nascente. Você viu a nascente lá? E a água chega aqui limpinha para você, ó. É. Por isso que é importante preservar, não é? É. E a mão está limpa? Sim. Deixa eu ver, mostra lá para a câmera. Agora sim. Transformar a área de natureza em uma sala de aula proporcionou a estes alunos uma experiência única. As crianças que desceram do ônibus e viram de perto a nascente, o plantio e a preservação, com certeza voltaram para o veículo bem mais conscientes. Essa prática, ela é importante para o resto da vida dos nossos alunos. Eu tenho certeza que a hora que eles chegarem em casa, as mães vão perguntar e eles vão saber explicar direitinho a questão da nascente, o porquê que a nascente está em recuperação, o que provocou, né, esse desequilíbrio na natureza. A prática é tudo, né, essa vivência, até por questão deles descobrirem outros tipos de árvores, a questão que eles nunca tinham visto aquele tipo de lagarta se formando no tronco. Então isso é para a eternidade.